Vou pedir um táxi Olá, é a taxista falando? Olá, eu queria um táxi, por favor Tá bom, já tô indo Boa tarde, senhor macaco Boa tarde, onde a senhora gostaria de ir? Salão de beleza, por favor Aqui está seu dinheiro Tchau Tchau Uau O que posso ajudar? Oi moça Eu gostaria de um esmalte Desses daqui É porque minhas unhas são horrorosas Tem certeza que você só quer esmalte? Aqui tem bolsas, acessórios, maquiagens e tudo mais No moça, eu só tenho dinheiro para comprar esmalte Poxa, que pena Mas escolhe aqui as cores super coloridas e também super fashion Espere que você goste São 20 reais Obrigada 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gostou do esmalte? Não gostei Não gostei Não gostei Tão horrível Tadinha Já sei Você vai amar esse kit de pintar unhas Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro para esse kit Eu tenho uma ideia Cartão de crédito Prontinha Já pode pegar seu kit Ai, obrigada Eu não tenho dinheiro E aí E aí E aí Uau! Uau! Eu adorrei minhas unhas! Uau! Ai, moça, eu amei! Vou falar pra todas as minhas amigas! Tchau! Obrigada! Tchau! Eu sabia que ela ia gostar!